Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Placão, seja bem-vindo a mais um desafio aqui no canal. Um desafio insano, hein, galera? Vocês sabem o que vai acontecer, né? Vai ser top! Vocês topam? Bora, velho! Pronto! Vem aqui, cabezinho, você topa também? Top! Galera, o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós iremos fazer um bolicho humano, mano. Olha a ideia, velho! Vai dar ruim, cara! Galera, já preparamos aqui, ó. Uma balona, tá cheia de sabão. E é o seguinte, a gente vai ter que tirar pra ver quem vai começar a ser a bola. E a pessoa que derruba mais pessoas, vence, ganha. Então tá! Demorou? Então, galera, já vai descendo o dedo no like aí, ó. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E quem quer começar? Eu posso ser a bola? Eu posso ser a bola? Você quer ser a bola? Vai, o Hélito seja a bola, então. Demorou? Vai lá! Estou, vamos lá! Bora, galera, bora começar esse desafio insano. Valeu! Ai, ninguém! Vaca! Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo! É, vamos! Vamos, vamos! 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 Pode ser um Cauê? Vai lá, Cauêzinho. Vai lá, vai lá. Rapaz! Ah, não deu? Ficou na frente agora. Acho que é porque eu tava sem sabão ainda. Vai, Cauê! Vamos lá! Vai outro, né? Eu acho que isso é mais difícil do que a gente pensava. Não é tão fácil, não. Vai lá. Vem, tá aí na frente. Eu vou usar aqui uma... Será que tá aqui? Ah, ele tá jogando sabãozinho nele! Vai limitar mais, né? Vai ele! Tem que tomar banho, Fio. É, mas eu tô tomando, ué. Ele tá tomando. Ele quer se escorregar, hein? A ideia é boa, hein? Ah, e aí vai mesmo, né? Ah, não? Calma aí. Vai pro Dene. Aí vai você, né? Ah, funcionou, Luiz. Funcionou, Luiz. Funcionou, Luiz. Funcionou! É, como eu ia? Vai lá, tá aí? Vai você. Vai você. Vai você. Vai, mas eu vou fazer estratégia. Vamos fazer estratégia. Rapaz, funciona meu Tiago assim, rapaz. Só que pra correr é ruim, ó. Beleza ali. Tá aí, eu matando pra cair ali mesmo, ó. Nossa, tio! Ela roubou! Ela roubou! Uhul! Ela roubou! Ela roubou! Uhul! Meu Deus! Ela roubou! Ela roubou! Eu devolvi! Tô descendo, hein! Mas pra quem derrubou os três, ele vai tá aí de novo. De novo! De novo? Pode tá aí, mas agora é tá aí. Agora é mesmo, é tá aí. Eu vou querer ir mais de uma vez, depois eu vou mais uma vez. Tem que pegar mais um pouquinho de água. Uhul! É porque eu não passei detergente, vocês passaram. Ah! Cada uma, tá bom! Feito a barracamente! Será que a Thais vai conseguir chegar pelo menos de nós? Terima, tá bom! soils. Caralha! Opa, não seja, eu tô louco! Um, dois, três, quatro, quatre! Cinco, seis, sete, sete, seis! Vai, meu Deus! Caiôtar! Vamos нужен? De novo, de novo! É que eu vou deixar o de gato, é o de gato? Eu não vou dar um peito! Espera aí, o pai! Vem, calma aí! Tem um pouquinho mais pra frente aí! Ah! Não, é que aí não vai pegar! Deixa eu ver os treinos todos! Opa! Nossa, é difícil! Nossa, eu meti um peito no chão! Agora eu vou! Ah! Daqui a pouco ele tá saindo lá na frente, caralho! Vai! Vixe, Marinho! Ai, meu Deus! Ah! Eu não caí! Caiu sim! Caiu! Caiu! Ah! Agora eu tô ganhando! Não, é que eu tô ganhando! Eu não caí, ó! Eu pulei, velho! O negócio era passar o detergente! É! Não, é que eu vou ganhando! Não! É que eu tô ganhando aqui, ó! Olha aí! Olha aí! Não! Olha aí! Não! Ai! Ai! Não trece! Vamos ver se já estão, né? Mano! Cauê que não vai ser mais fina agora! Ai não, né? Você mata o pai, né? Vem aqui, Cauê! Eu e o Cauê consideramos perdedores. Desistimos do desafio, né? O Cauê! Tá muito perigoso! Eu não, já chega! Olha lá, Tadinho! Cauê! 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 Feita aí! Olha lá a estrategia dele, ó! Primeira vez que eu vejo ela desistir do negócio! Tá louco! Eu meti o peito no negócio, tava doido! Olha o Cauê! Tá maluco, menino? Eu achando que ele ia desistir também! Ah, ali é o filho do Thiago Furacão, pai! Dois! 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 Mas ele virou, tá de nós dois! Vai lá, vai lá! A última, hein? E o pessoal vai deixar nesse comentário quem foi o vencedor! Eu e! Nossa, tomei um capote ali, velho! Vai lá, vai lá! Vem, será que vai vencer, hein? Agora a gente vai vir com sangue no zoio! Não, não, não! Pega aí! Vem, não, não, não! Pega aí, ó! Vem, não! Vem, não, não! Vai lá pro dia do pé da mão, velho! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Desistiu? Eu desisti! Vem, vem pra cá! Eu desisti, Thiago! Quem você acha que venceu? Eu acho que foi eu! Ah! Eu ganhei! Eu ganhei, Thiago! Você ganhou! Olha lá! Olha! Olha! O Cauê! O Cauê venceu o quê? Olha lá! Nossa senhora! Galera, deixa aí nos comentários o que vocês acham que venceu esse desafio! Gente, o que que é isso? Olha esse! Eles tão louco! Bom, tira aí! 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 Boa ideia! Chora! Quem topa fazer um escorregador pulaco? Escorregador? Agora! Bora! 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 Vamos fazer um escorregador pulaco agora! Bora lá! Fica ligado pro canal! Bora fazer um escorregador pulaco!